É roubado, mas foi apreendido pela Guarda Civil que faz parte da terceira regional aqui em Aparecida de Goiânia. A placa é clonada. Aqui tem uma placa que fala que é de Campo Grande. A placa falsa não é deste veículo aqui, porque esse carro foi roubado em Goiânia. Inclusive a placa dele estava dentro dele. Essas aí que você vê agora são duas placas de outro estado, inclusive o estado de Londrina, e uma de Goiânia. Aqui do estado de Goiânia, que realmente é a placa deste veículo. Este veículo foi encontrado no local onde estavam as famílias que estavam ocupando ali a Serra das Areias, pela Guarda Civil. Ele estava sem a chave, mas porém aberto e com as placas dentro do veículo. A gente consultou no nosso sistema CCO, constatou que não estava batendo com a numeração do vidro. Eles não conseguiram entrar em contato com o dono ou a dona e encontraram também esta roupa, desta cor aqui, dentro do carro. E agora, é claro, que o carro foi entregue à Polícia Civil e para qualquer informação, pessoas que tiveram o veículo furtado ou roubado em Goiânia, pode procurar a 4ª Delegacia Distrital aqui na cidade. E agora, é claro, que o carro foi entregue à Polícia Civil e para qualquer coisa.